Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Musicalizando Academy. Eu sou Rafa Brahma, empresário de alguns artistas bem bacanas, bem consagrados do nosso universo musical. E o meu objetivo aqui é trazer o máximo de conteúdo para novos artistas e profissionais do universo da música. E hoje a gente vai falar sobre branding e como um artista deve construir o seu próprio branding. Se você ainda não sabe o que é branding, eu vou dar uma rápida explicação para você ficar por dentro e deixar isso tudo bem claro. Teoricamente, branding diz respeito à gestão de uma marca. Qualquer marca possui o seu branding, desde marcas de roupa, marcas pessoais e também marcas artísticas. Assim, qualquer projeto artístico, seja uma banda, um cantor solo, um DJ, deve ter o seu próprio branding. Quando falamos em branding, mais do que a logo ou a identidade visual, também falamos em posicionamento, um tom de voz, personalidade e valores. A união de tudo isso é o que chamamos de branding. O branding artístico é aquilo que difere um artista de outro. E é a essência, a autenticidade de cada marca. Já falamos aqui no canal sobre identidade musical e eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards para você assistir depois que acabar esse vídeo. E a identidade musical é também um pilar de branding, ligado diretamente ao produto, ou seja, à música, ao artista. Mas o branding artístico vai ainda mais além e é o que torna um artista único. Por exemplo, a Melin tem um branding totalmente voltado para o estilo good vibes, família, uma coisa muito solar. E isso é percebido em todos os pontos de contato da banda com o mundo, desde o show até o tom de voz usado nos posts em redes sociais. Na identidade visual dos singles e álbuns e até mesmo nas roupas e no dia a dia que cada um dos integrantes usa e vive. Tudo isso cria essa atmosfera da banda, o que eles são enquanto marca e o que eles representam. Outros exemplos de artistas que trabalham muito bem no seu branding são o DJ e produtor Marshmallow. Ele é conhecido por usar uma máscara de Marshmallow, literalmente, e essa se tornou a sua marca registrada. Além de não mostrar o seu rosto, o Marshmallow tem várias características bem marcantes. Suas músicas são sempre muito felizes e animadas e isso reflete também em toda a comunicação do DJ, do Marshmallow em si. Suas postagens nas redes sociais e seu comportamento combinam com o seu estilo musical de sempre ser divertido e autoastral. E a máscara que ele usa também possui um sorriso genuinamente feliz, está sempre sorrindo. Outro exemplo que podemos citar aqui, de dentro da própria Boost, que é a nossa empresa que cuida do empresariamento de artistas da música eletrônica, é o nosso querido duo, o nosso Almanac, o Projeto Almanac, que é um duo de DJs e produtores que possuem uma veia jovem, bem descolada e muito, muito autêntica. Os meninos do Almanac, além de uma identidade sonora muito bem construída e definida, eles também definiram ir além no branding, fazendo o possível para ser identificado facilmente, tanto nas apresentações, nas redes sociais, na forma como eles se vestem, se portam, falam e obviamente lidam com o público. Criando uma marca forte e uma atmosfera também muito especial e única para esse projeto chamado Almanac. Também podemos citar a Lauana Prado, que dentro do universo sertanejo é uma artista que eu sou um dos empresários e sócio e ela tem um branding e uma identidade muito especial. A Lau é uma artista totalmente fora da curva, que apesar de cantar um gênero mais tradicional e cheio de estereótipos, que é o sertanejo, ela vem completamente disruptiva, mostrando que a gente pode sim quebrar todas essas barreiras. Ela tem um visual muito mais urbano, mesmo cantando música sertaneja, que originalmente vem dos sertões. Várias tatuagens, dread no cabelo e uma comunicação que também possui uma característica muito descolada, bem diferente do que geralmente se encontra em outros cantores e cantoras sertanejas. Beleza, Rafa, mas depois que você falou isso tudo, eu quero entender como é que eu crio e defino o meu branding. Bom, antes de mais nada, você precisa achar o seu diferencial, o que te difere dos outros artistas do seu gênero ou subgênero. O que você tem de mais especial, de único, que pode ser explorado e ser capaz de gerar uma identificação grande com o seu público. Qual é a vibe que você quer passar, a energia que você quer passar, como você quer ser reconhecido, percebido. Após ter isso tudo bem claro, aí você precisa definir qual é o teu tom de voz, ou seja, como você vai expressar isso tudo enquanto artista. Qual será a sua identidade visual, qual será o formato da sua logomarca, logotipo, suas cores, seu estilo e por aí vai. Como eu já disse, o branding é um conjunto de vários fatores que conversam entre si. Eles precisam estar muito bem alinhados para fazer sentido e gerar associação para o público. Além disso, o branding também deve ser consistente, afinal, você pode ter todo o seu posicionamento criado e definido, mas se você não forçá-lo dia após dia, nada adianta. Então é muito importante que o seu branding tenha comunicação com o todo, né? Obviamente, a gente fala que o branding, ele comunica o todo, mas o todo do online, do offline, mas principalmente do que você canta nas suas músicas. Não adianta você vender nas suas músicas uma ideia de algo alegre, de algo solar, como a Melin, por exemplo, e no branding da sua marca você querer fazer uma parada super hypada, cool, mais indoor, mais introspectiva. Não vai funcionar. A base do teu branding é sempre o que você quer comunicar na arte. E aí você traduz isso nos outros pilares que a gente acabou de falar. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que você tenha conseguido entender. E também espero que daqui pra frente você consiga desenvolver um branding forte e consistente pra dentro do seu projeto ou do projeto que você trabalha. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever também no canal do Musicalizando Academy. Ah, e mais uma coisa. Você pode me acompanhar lá no Instagram, arroba Rafa Abrama, e conferir os conteúdos diários que eu posto sobre marketing e music business dentro da carreira musical, dentro do universo da música. E até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui. E até o próximo vídeo.